Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos aqui falar de pop art hoje? Deixa eu explicar para vocês primeiro onde nós estamos aí no livro, tá? A módulo 3, vamos falar especificamente de pop art, que se refere a uma obra, um momento artístico, que está na página 37. Então, eu vou explicar para vocês o contexto artístico, significado da pop art, quem são os principais representantes e suas principais obras. Então, vamos lá. A pop art surgiu aqui na Inglaterra em meados da década de 50. 1950, o contexto histórico foi que a industrialização, nesse momento na Inglaterra, surgiu a todo vapor, já estava. Só que o comércio se intensificou muito, girando em torno da propaganda, da publicidade. E o que aconteceu? Atores, jogadores, cantores, as pessoas que estavam na mídia, no auge de sua carreira no cinema, nas artes, viraram personagens consumidores, para poder facilitar o consumo daqueles produtos, fazendo propaganda, fazendo publicidade e influenciando o comércio daquele determinado produto. Então, as pessoas da mídia, da alta mídia de cinema, de jogos, de música, viraram influenciadores grandes, através das propagandas dos comerciais, influenciando os consumidores. E chegou a um certo ponto, que os consumidores estavam ali, consumindo produtos sem tanta necessidade. Mas por quê? Porque aquele ator, porque aquela atriz, fazia propaganda e aquilo gerava um certo interesse em ter aquele produto. Isso permanece até os dias de hoje. Mas o fato é que, isso foi também para o mundo das artes, como uma forma de crítica ao consumo exagerado. Então, os artistas começaram a trabalhar elementos convencionais, resgate de imagens reconhecíveis do público, com o qual o público tinha uma facilidade de identificação, de comunicação. O pop vem disso, o pop vem de popular. Então, os artistas começaram a trabalhar elementos populares, de fácil identificação com o público. E, ao mesmo tempo, fazendo essa crítica. De que maneira? Repetindo muitas imagens, trabalhando personagens do cinema, revistas de quadrinhos também, que surgiram a todo vapor. Então, os elementos da arte pop, em quadros, em pintura, eram elementos que a maioria da população reconheceria, identificaria com facilidade. E quais eram esses elementos? Os artistas de cinema, da música, os jogadores de futebol, do basquete, enfim, esses personagens. Então, vamos conhecer aqui, quem são esses principais artistas e um pouco de suas obras. Vamos lá. Aqui, não quer passar. Vamos ver se passa por aqui. Passou. Os percussores. Principalmente, Roy Listenden e Andy Wall. Esses artistas aqui foram os principais artistas e trabalharam elementos muito específicos. Por exemplo, Roy Listenden, ele se atentou mais a personagens de revistas de quadrinhos. Super Homem, Mulher Maravilha, Mickey, que estava ali surgindo dessas revistas de quadrinhos a todo vapor. E o Andy Waller já trabalhou quem? Ele já trabalhou personagens como atores, atrizes, Marilyn Monroe, Elton John, John Travolta. Então, vamos lá. Não está passando aqui, mas a gente vem para cá. Aqui, a pop art, neste quadro aqui, essa situação específica, é que um quadro que fazia parte de toda essa coleção aqui, que eram imagens de esportistas, tanto ligado ao futebol, como ao boxer, ao basquete, enfim, os esportistas que estavam no auge de sua carreira na época. Entre eles, encontramos aqui o Pelé, o rei do futebol. Um desses quadros foi roubado. E aqui, estava uma propaganda oferecendo um milhão de dólares para aquela pessoa que desse notícia do quadro que havia sumido. Aqui, nós vamos ver a imagem do quadro maior. Então, a pop art, ela trabalha. Então, aqui, características, personagens de fácil identificação do público, de uma maneira geral, colorido, cores, principalmente predominando o azul, o vermelho, o amarelo. Aqui, personagens de revista de quadrinho, como o Mickey. O Mickey, ele era tanto do cinema, como personagens de revista de quadrinho. A repetição. Essa repetição, ela é proposital. Ela lembra tanto a questão da serigrafia, que reproduzia a imagem de uma maneira rápida, instantânea. E também, a questão da propaganda. Que sempre, tudo aquilo que é repetido, muitas vezes, para a gente, no nosso dia a dia, acaba o quê? Marcando na nossa cabeça, na nossa mente. E se torna, muitas vezes, um referencial, quando vamos à compra, fazer alguma compra em supermercado. Lembramos imediatamente daquilo que é mais evidenciado na propaganda. Então, a pop art, ela tinha essa característica também. De estar repetindo a mesma imagem, muitas vezes, em um mesmo quadro. Alterando, muitas vezes, a cor. Somente a cor. Aqui, é uma imagem que se repete quatro vezes, de maneira idêntica. Mas, pode também repetir as cores. Como, esse exemplo aqui, deste quadro. A mesma imagem. Em cada quadrinho desse daqui, temos uma mesma imagem repetida diversas vezes, como podemos observar. Porém, o que que altera? As cores. As cores vão mudando a cada quadrado. E as cores são sempre vivas, muito colorido, muito amarelo, muito vermelho, muito verde, azul, rosa. Então, o quadro da pop art, ele se torna bem-humorado, alegre, divertido. E acaba, o que? Conquistando a população, agradando visualmente, esteticamente, a população de uma maneira grande. Abrandindo muito. Aqui, também, na pop art, o que que era muito comum? A fotografia. A fotografia sendo colocada diversas vezes, como nos quadros anteriores que a gente viu, de personagens de gibi, do cinema. Aqui é o próprio artista, que é Andy Rowan, sendo fotografado em diversas poses, como se ele estivesse fazendo selfie. Mas não era selfie, porque nesse período não havia essa tecnologia da pessoa tirar sua própria foto. Mas, quando a outra pessoa fotografou, o artista em diversas poses, ele recortou sua fotografia, sua imagem, e recortou colando, formando, assim, um quadro bem repetitivo. Aqui, uma das grandes artistas do cinema da época, o ícone do cinema e da beleza feminina também, a atriz chamada Merlin Monro. Ela foi muito retratada dentro desse contexto artístico da pop art. Aqui, em roupas também, é muito comum a gente ver em camisetas, estampadas em elementos de vestidos, em padronagens de estampas de sofá, de cadeiras, almofadas. É muito comum a gente ter esse padrão da pop art, que são elementos reconhecíveis, de fácil identificação, coloridíssimo, e também repetindo a mesma imagem diversas vezes. Aqui tem uma crítica em questão do consumo da carne vermelha. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. A gente fala um pouco aqui da pop art. No livro de vocês, na página 37, tem uma imagem de um quadro com características da pop art, trabalhando lá elementos populares no nosso cotidiano de fácil identificação. Certo? Espero que tenham compreendido e vamos nos despedindo aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, fiquem com Deus.